isso sim foi legal já deixa o like no vídeo ah, e muito importante, lembra de se inscrever também que você não deve estar inscrito no canal, né eita, o homem tá falando no alto-falante quem quer doce é tipo o Silvio Santos, ó, só que quem quer doce em vez de falar quem quer dinheiro, ele tá perguntando quem quer doce, quem quer doce será que vai sair doce aqui? eita eu acho que eles vão soltar uma bazuca de doce Laura, corre bazuca de doce corre, bazuca de doce bazuca de doce bazuca de doce, corre bazuca de doces, bazuca de doces vai sair agora, ó fica ali, fica ali, ó fica ali, Marcos, ali no meio, corre lá pro meio corre lá pro meio olha, eles estão preparando a bazuca aqui eita, será que é um compressor? tá a criançada toda esperando ali, ó nossa, ele tá colocando mais doce agora sim o canhão tá cheio vai explodir doce pra tudo que é lado mais pra trás, ele falou acho que vai sair forte, hein? aí ele tá trolando aí vai ver o doce cai aqui, ó todo mundo preparado? todo mundo preparado? e aí, Marcos? Marcos pegou dois dois? e Laura pegou também boa lá, Laura aê não, ela pegou um ele eita a Cláudia achou outro mais um ele pegou um bom no céu você viu? boa tiro forte e aí, Cráudia, você pegou algum? peguei dois aqui um agora e o outro pra ela sabe que eu peguei? nada acertou só um momento você pegou segura, agora eu sou a carregadora de doces pega esse que caiu Skittles é muito bom você pegou Skittles é, é muito bom Skittles vou fazer a carregadora delícia? pode vou fazer a carregadora delícia da Laura quando ela era pequena deixa eu ver então vem pra ver tá quente galera, comprei costelas na verdade eu queria comprar frango mas já tinha acabado já pegamos costelas com molho barbecue batata frita mac and cheese para a Laurinha e Cráudia vai comer o que, Cláudia? comei aqui uma costela uma batata frita já tô aqui rarrando já vai degustando, né? vou provando já a Cláudia que tá organizando tá picante esse líquido tá picante? é barbecue, não tem pimenta não eu sei, mas pica o meu meu língua é barbecue normal ó, ó, ó alguém vai me emprestar um frango aqui porque acabou na minha bandeja obrigado, hein, senhor pode pegar mais esse frango está suculento, hein? quer uma batatinha na boca? não, batata depois, obrigado batatinha, uma batatinha na boca olha aí, ó obrigado Cláudia, consegui um frango na outra mesa nossa, essa costela é muito boa boa, boa quer frango? não, costela, tintinho muito bom tem barbecue sauce quer andar de trem, Laura? esse é o trem da vaquinha você vai querer entrar na piscina de milho? é uma piscina de milho tem barbecue Lampina com martial a rapatinha tem banha tem barato, tudo bem tem barato, tudo bem? ahaha 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 ahah 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 O que é isso? E agora, depois da costelinha, nada melhor do que um passeio de trem, não é mesmo? O trem tá cheio hoje, ó. Marcos! Eu tô em uma cabine, não consegui esticar a perna, mas tá confortável. Eita, tá saindo! Tchau! Olha o produtor, olha o produtor! E a porta! E a porta! Uhuu! Vai! Uhuu! Uhuu! Parece que vai chover daqui a pouco, apesar de tá muito sol. E eu queimei minha nuca. Vou mostrar uma foto pra vocês aqui agora da minha nuca. Oh my God! Morango! É morango? É, eu fiquei sabendo que é morango. Desembro é a folha, então. A água tá seca, a água nele. É, eu te toque de sair esse treco que é muito bom! Uhuu! 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 Tchau! 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 A gente vai ficar com a mão de Gabriel, mas vai ficar com a mão de Gabriel. Apagar, apagar... De sono! Tá chorando, Cláudia? Você emocionou com os passarinhos? É sono mesmo. Ah é? Por que você não vai dormir? Gato indo, é o último... Me chama o último passeio aqui do momento Como que é a letra dessa música, Marques? Muito legal o passeio de hoje, então olha o sol Tirei até o boné para receber esta energia Em meia milha, vire à esquerda, Cláudia Já deixa um like no vídeo, se inscreve no canal Espero que você tenha gostado do passeio de hoje, hein? Foi muito style, eu gostei muito Estamos cansados e realizados Obrigado, Marques, pelo meu boné Agora eu vou deixar ele ao contrário Fazenda top Assim fica legal também, ó E aí, gostou da fazenda? O que você mais gostou do passeio? Escreve aí nos comentários O trem, o escorregador, os periquitos A piscina de milho O que eu mais gostei foi a comida, Cláudia Nossa, que costela foi aquela? Aquele molho barbecue estava Nossa Senhora, hein? Muito bom Estava incrível Estava um pouco apimentado, mas ele era delicioso Estava amazing Mas você quer comer, não sei se é por causa da pimenta Nossa, ele é delicioso Um beijo Um abraço Um beijo Tchau!